Fala pessoal, com relação ao Uber, Cabify, Airbnb e outros aplicativos, eu venho aqui demonstrar a minha defesa do consumidor. Eu sou, é mais até que os aplicativos, eu sou a favor da tecnologia, da inovação. A gente não pode agir como, por exemplo, na primeira revolução industrial lá na Inglaterra, no período do ludismo, onde os empregados quebravam as máquinas, dizendo que as máquinas estavam retirando os empregos daqueles trabalhadores. A gente já ultrapassou isso. E em que pese o meu voto na Câmara dos Deputados ter sido favorável, quando esse projeto de lei passou por lá, favorável ao Uber, aos aplicativos, eu deixo aqui expressar, mais uma vez, expressa a minha opinião. E eu não sou contra os taxistas. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento de colocar a regulamentação dos táxis igual ao do Uber. E não arrastar o Uber lá pra cima com diversas regulamentações, impostos, taxas, porque isso daí vai piorar a vida do consumidor. E não tem como a gente brecar isso. A nossa Constituição consagra a livre iniciativa, a concorrência. Por mais que o Congresso Nacional aprove essa lei, ela muito provavelmente será levada até o STF, que pode julgar a anulação dessa lei pela sua inconstitucionalidade. Então, eu não estou criando desemprego para o táxi. Eu estou colocando um aplicativo, uma tecnologia adiante. A gente tem que permitir isso. Quanto menos o Estado intervir na vida do indivíduo, melhor será a vida dele. É assim como o Netshoes. Netshoes estavam reclamando que estavam tirando emprego do lojista, do estoquista. Mas não, ele está aumentando o emprego do quê? Na área de TI, na área do estoque do Netshoes, na área da engenharia de produção, de logística, setor de transportes. Então, a gente está sempre aí evoluindo. E amanhã, se vier uma nova tecnologia dessa, por exemplo, para baixar o preço dos voos, será que a gente também vai ser contra? Então, gente, vamos pensar pra frente. O Uber está aí, eu acredito que chegou pra ficar. Não tem como a gente voltar atrás, seria um retrocesso. E até mesmo taxistas têm virado, têm ido para o time do Uber. Essa é a minha opinião. Um abraço. Tamo junto.